São doze pancadas, doze badaladas Sol, a pino, a telha, a van Esquenta o pó da minha casa Esquenta a bilha d'água É de tanto que ferve na minha mão Água e pano, armas de todo dia Na minha mão, tesouro e fé e pé Na mesma tá bem falso Destino e pé descalço Desde manhã, sentada e presa aqui Rasgando as sedas das rainhas Os brancos das donzelas Que no escuro da cidade Alguém há de despir Ninguém verá tão belas Filhas da falsidade A vila é tão pequena e infeliz Sem elas que... Que são doze pancadas São doze ruelas Que desgraçadamente Que desgraçadamente sempre vão dar Numa mesma praça De noite suspirada De noite suspirada De noite Bandalharias Bandalharias No rosto No rosto No rosto a marca dos batons Das senhoras de bem As damas da cidade No peito afante O roxo das mordidas mais ferozes Filhos da mesma terra Andantes e viajores Rapazes e senhores de mais Realidade São doze pancadas Já são doze dadas Já são doze dadas A lua pina E eu já sei que vou Entrar na madrugada Rematando bainhas Pregando rendas Que amanhã Vai ser o baile E das rainhas Amanhã Já se sabe que elas vão fazer A história da cidade São muito cinderelas São muito cinderelas Amém 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 Amém